A primeira banda a se apresentar será a banda de Santana Pinheiros, com a música livre Takumi, composta por 15 integrantes, sob a regência de Hugo Masayoshi Yoshimura. Autoapresentação da banda. Apesar de termos tirado prata nas últimas apresentações, tocamos com todo o nosso esforço e dedicação, visando o crescimento do grupo a cada apresentação e nova classificação em si. E desejamos que mesmo em ceder poucos, o nosso sentimento alcance todo o público. E então com vocês, Santana Pinheiros, Cotec Band, uma grande salva de palmas! Música P Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.